Você já prestou atenção num carimbo com as letras S e F nas embalagens dos alimentos? CIF, o selo do Serviço de Inspeção Federal, é uma garantia de que o produto foi fiscalizado da produção até a prateleira do supermercado. Quando você vai ao supermercado comprar queijo, por exemplo, você costuma olhar esse selo aí de inspeção do Ministério da Agricultura? Não. É muito difícil. Aliás, sinceramente, nunca preste atenção. Eu sempre atento mais para a data de validade mesmo e as embalagens. Carne também precisa ter o selo. Normalmente essa marca de carimbo grande, mas nem todo mundo presta atenção. Normalmente não, porque na pressa a gente nem pensa nisso. Lá em casa eu olho muito sobre as calorias dos produtos, aí tem que olhar, né? Porque a minha mãe tem diabetes, então eu sempre atento para isso. Eu procuro comprar em lugares que eu confio. Então eu estou confiando que o mercado está verificando isso por mim também. Eu acho que tem que fazer mais propaganda para a gente acostumar com isso. Mostrar para a gente qual a importância disso. Esse é o objetivo de uma campanha que começa hoje em Brasília e em outras 11 capitais sobre a qualidade dos alimentos de origem animal e vegetal. A iniciativa é do Sindicato Nacional dos Fiscais Federais Agropecuários. Vão ser distribuídas cartilhas como essa, com informações sobre a origem e a inspeção desse tipo de produto antes de chegar aos supermercados. O presidente do sindicato dá o alerta. Ainda é comum a gente encontrar por esse Brasil afora produtos que são vendidos em ruas sem a mínima condição de higiene. Esses produtos com certeza vão oferecer um risco grande no momento que a gente vai consumir. E aí as toxificções, as chamadas distúrbios gastroentéricos que são provocados muitas vezes por ingestão de alimento que levam inclusive até a risco de morte, a gente tem uma possibilidade muito grande no momento em que você adquire um produto que a gente não conhece a origem ou que ele é manuseado, manipulado de uma forma inadequada. Portanto, olho vivo, sigam o exemplo de Dona Rami. Tanta doença que está aparecendo aí, aí se a gente não prestar atenção nesse negócio, como é que fica? Se não tiver o selo? Uhum, a gente está comprando um gato por lebre, né? Aí não dá para se arriscar, né? De jeito nenhum. Você pode conferir as dicas da cartilha no nosso site.